Monster Hunter é o novo filme do Paul W.S. Anderson e Mila Jovovich, o casal por trás da franquia Resident Evil. É muito importante que você tenha consciência de que eu estou aqui para evitar que você gaste seu precioso tempo com porcarias, e no Nerd Rabugento você pode confiar. Baseado no jogo da Capcom chamado Monster Hunter, a tenente Artemis e seus soldados são transportados para um novo mundo. Em uma batalha desesperada pela sobrevivência contra enormes inimigos, Artemis se une a um caçador misterioso que encontrou uma maneira de sobreviver e até revidar contra suas bestas gigantes portadoras de habilidades surreais. Essa é a sinopse básica de Monster Hunter, mais uma tentativa de fazer um filme baseado em videogame, e antes de continuar a assistir a esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal, é importante que você faça isso agora, pois se você não gostar do meu vídeo você não vai deixar nem o seu like e nem vai se inscrever. Montado com ideias que parecem ter saídas de outros filmes, Monster Hunter é uma colagem com elementos de O Ataque dos Vemmes Malditos, Estrada da Fúria, Piratas do Caribe, Star Wars, Inimigo Meu, Harry Potter e tem até uma homenagem a Apocalipse Now. Pena que essa colagem não acrescenta nada de novo e não chega a lugar nenhum. O filme tem uma hora e quarenta e parece que em dois terços dele nada acontece feijoada, o enredo foca no relacionamento do personagem da Mila Jovovich com o do Tony Jaa e não se preocupa em desenvolver um mundo mágico e cheio de monstros, pelo qual a gente deveria ficar curioso e querer ver mais, e no final a gente não quer ver mais. Monster Hunter é um filme chato, enrolado, com diálogos horrorosos, com uma propaganda de chocolate no meio e no final, mas lá no finalzinho mesmo, enche uma correria mal explicada e sem sentido que deixa o espectador se sentindo como um idiota por ter investido o seu tempo na espera de que acontecesse alguma coisa relevante e que realmente valesse a pena, e o pior, os caras acham que é só colocar um monstro na cena final que o público já vai ficar empolgado e vai querer uma continuação e esse vai ser o começo de uma franquia de filmes vazios de monstros. A conclusão é que Monster Hunter é uma correria desprovida de sentido cujo enredo tem muito pouco a ver com o do jogo que tem o mesmo nome. Já deixo as minhas desculpas, espero que isso não te ofenda, mas se você gostou desse filme, você é um daqueles culpados por Hollywood não te respeitar e só fazer filme ruim. A única curiosidade aqui é a participação da atriz brasileira Nanda Costa, eu não teria a reconhecido se não fosse a minha namorada se ela não tivesse me avisado da participação dela. Agora, antes de se inscrever no canal, me conta, você gosta da franquia Resident Evil? Vale pelo menos para desligar o cérebro ou nem isso? Deixa um comentário e se inscreve no canal.